Um corretor de imóveis foi encontrado morto hoje de manhã na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Familiares disseram que ele estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira. Acompanhe aí. A família tinha prestado queixa ontem à noite na delegacia de Boa Viagem. Vlad Lima de Carvalho, de 42 anos, voltou de um encontro com amigos na noite da última segunda-feira e em seguida saiu novamente de casa, que fica no mesmo bairro, sem dizer para onde ia. Foi a última vez que a família o viu. O corpo dele foi encontrado hoje de manhã na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Estava com o rosto desfigurado por agressões. O rapaz trabalhava como corretor de imóveis e morava com os familiares, que hoje pela manhã estiveram no IML. Esta parente, que preferiu não mostrar o rosto, informou que Vlad era homossexual e acredita que o crime pode ter sido motivado por homofobia. Como ele tinha essa prática de caminhar, ele já sabia, já foi assaltado, ele deixou o celular em casa. Então, se alguém tentou assaltar e não encontrou nada, matou com maldade. Ou matou por ter percebido que ele é homossexual, né? E aí, fizeram o que fizeram com ele. A gente não sabe ainda com precisão o que vai dizer a minha mãe. Ela chegou de viagem há pouco tempo. Eu de viagem só para isso. E a gente está transtornado porque a gente tem que manter a calma para tentar resolver. Mas o coração, só Deus sabe como a gente está por dentro. O que fizeram com um homem trabalhador, alegre, divertido, um homem culto, viajava o mundo inteiro, foi para fora do país para aprender a falar inglês, voltou para o Brasil, enfim, para ter um fim desse tão terrível. A gente realmente é tentar seguir em frente na ausência, mas a gente está muito destruído por dentro. Muito, muito, muito mesmo. Obrigado.